Bom dia, um bom domingo pra todos, o que esperar do MBL, ao vem pra rua deles aí, a diferença de quem quer um Brasil melhor, a resposta tá aí, só o nosso Senhor Jesus Cristo pra nos abençoar, o povo sabe da verdade, não tem controle sobre os nossos pensamentos mais, não tem controle sobre o que devemos fazer ou não, isso é uma vergonha, mas um Brasil tá aí, olha a diferença do povo brasileiro pra um bando de playboy.